Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu vou ensinar vocês a preparar este maravilhoso substrato para orquídeas. E o melhor de tudo pessoal é que esses ingredientes que a gente usou aqui, a gente mesmo que coletou na floresta, é da árvore mesmo, é a parte morta da árvore. Olha só, como essas que vocês estão vendo eu retirar aqui da árvore, é uma casca de árvore que já está morta, então vou recolher ela. Toma cuidado se vocês forem fazer isso aqui, recolher as partes mortas da árvore, a casca no caso, que muitas vezes pode ter algum bichinho aqui, algum escorpião, alguma coisa. Toma cuidado para vocês não se ferirem aí. Nós vamos ensinar vocês hoje como preparar um substrato aí excelente para suas orquídeas. Vamos lá! Nós vamos precisar da casca da árvore que a gente retirou lá na floresta, nós vamos precisar também de farinha de casca de ovo, que é a casca do ovo já triturada. E vamos utilizar também cavão. A casca da árvore, nós vamos utilizar ela assim, ó, toda picadinha, tá? Um centímetro mais ou menos o tamanho. Após você triturar as cascas da árvore, nós vamos colocar ela para ferver. Isso mesmo, pessoal, nós vamos ter que eliminar os fungos, alguns micóberos e alguns bichinhos também que certamente devem ter vindo aqui. Aqui nós vamos eliminar fervendo essa casca. Ou seja, ela vai estar esterilizada para ser usada aqui como substrato das nossas orquídeas. Quando a água levantar a fervura, você coloca as cascas e deixa ferver por cinco minutos. Após os cinco minutos, você vai escorrer e deixar esfriar. Enquanto aqui as nossas cascas esfriam, nós vamos triturar o nosso carvão. E para isso você pode usar as mãos mesmo, como eu estou fazendo aqui. Ou uma tesoura. Pronto. O nosso carvão já está triturado. E também as nossas cascas já estão aqui, elas já estão frias, tá? E agora nós vamos misturar tudo para fazer o nosso substrato. E a medida que eu gosto de utilizar é uma medida de casca para meia medida de carvão. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar também a farinha de casca de ovos, que é rica em cálcio. E vai ajudar aí a adubação das nossas orquídeas. Misture bem. E está pronto o nosso substrato. Agora vamos montar o nosso vasinho. Pessoal, nós vamos plantar esta mudinha aqui de orquídea, tá? Eu não sei o nome, não sei a espécie, eu ganhei ela. E agora eu vou colocar ela no nosso vasinho, tá? Colocar um pouco do substrato. Fixar ela aqui. Fixar as raízes dela. Aí nós vamos acrescentando mais substrato. E olha só, pessoal, como que ficou o nosso vasinho. A nossa orquídea aqui está linda também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que esse vídeo seja útil aí pra você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui tem muita dica bacana pra você que gosta de cultivar. Grande beijo e até o próximo vídeo.